Última pausa pra react hoje da live, e a gente vai assistir o clipe de uma banda. O clipe foi lançado há dois dias atrás, e por incrível que pareça só tem 780 visualizações. É uma banda de rock coreana, vamos dar uma olhada nisso aqui, eu não tenho a menor ideia do que esperar. O nome da banda é Vincent, o nome da música é Ardumana Die, vamos lá em 1, 2, 3. Ardumana Die, vamos lá em 1, 2, 3. Ela tem um drive natural bom pra caramba, isso aí dá pra notar. Não há mais de baixo, não há mais de baixo. Just go away, leave me be, won't you go, won't you go? Raноi, come here, come here, wanna die, can I just wait, won't you go? Oh, oh Que저 끝없는 노력에 노력만 있었던 시간 혹시나 내 실수인가 그지 뽑아도 I don't know, I don't know Who say that? What you say? 진실한 눈물로도 난 받아들여지질 않아 I don't know 이 노래가 좋은 것들은 그렇게 큰 시야 Isso não tem como negar. E aí, Webday, tudo bom, cara? E aí, Webday, tudo bom. Eu gostei muito da voz dela. A banda me parece ser muito boa. Mas essa música em questão, ela não é muito a minha vibe, sabe? Uma comparação boa que eu acho que eu posso fazer é, tipo, Congratulations do Day6. É uma música maneira pra caramba. Mas, tipo, é uma música bem produzida pra caramba, como é o caso dessa aqui. Só que a vibe dela não é muito a minha pra eu querer colocar na minha playlist de rock e, tipo, querer curtir ela sem parar, sabe? Mas, como eu tô falando, a voz dela é muito boa, os outros membros da banda tocam muito bem, isso não tem como negar. Eu adorei o drive dela, mas eu acho que essa música não é pra mim. Essa música não foi feita pra mim, como eu gosto de falar aqui com vocês, né? E aí, olha. E aí, olha.